Aline Silva, na Seresta Durante este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em... Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões A galera do Ceará Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanheceste afinar Torturando este ser que te adora Volta, volta Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Quem é você? Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões E quem é você? Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri Depois que eu descobri Não dá pra apagar Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voa longe Vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Eu vou te esquecer Que foi tudo engano Pouco a pouco sumindo Que eu posso aceitar Eu vou te esquecer O rei dos paredões. Depois que eu descobri o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, em teus braços dormindo Não dá pra apagar, como se fosse num papel E voa longe, vai pro céu, pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Aline Silva, na Seresta O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos, um pensamento Não te esquecer, não te esquecer Não te esqueço um só momento Este amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero No meu desespero eu grito seu nome Distante assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Como é meu desespero, meu desespero Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim Distante assim, é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aline Silva, uma seresta Aline Silva, uma seresta Paixão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Iluminando o céu Segurar as regras Segurar as réguas dos poçantes Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Bora Cabral dos Paredões E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As réguas dos poçantes Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Tudo mais que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada As réguas dos poçantes Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Aline Silva Aline Silva Uma seresta Obrigado Já é tarde É quase madrugada É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento Eu insisti E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo Dos momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Se morres Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiver em seus lições Abrace o travesseiro E pense em mãos Na impressão Irá sentir o meu calor Não vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga Vivendo na paz Desse amor Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Como pode Dois seres Como nós Viver assim É louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiver em seus lições Abrace o travesseiro E pense em mãos Na impressão Irá sentir o meu calor Vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga Vivendo na paz Desse amor Vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga Vivendo na paz Desse amor Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero Não quero deixar para outro dia Só quero Que você diga a verdade Se ainda me ama Então por que que a gente briga tanto assim Então por que as vezes você chora E diz que vai embora E agora Senta aqui Senta aqui Então por que que a gente briga Então por que a gente briga tanto assim Que vão fazer Que vão fazer sem ter os seus carinhos Eu sei que vou sofrer e ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Aline Silva Na seresta Na seresta O sol chegou Tão atribu Tão atribu Tão atribu Tão atribu Penetrando na coxina Tão atribu Eu posso ver Seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você Num retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você Num retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Té, 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 té Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor, fique comigo Não quero seu adeus Te peço piedade Pro meu coração Que vai mergulhar No mar de solidão Na triste ausência Na triste ausência Dos carinhos seus Eu lhe considero Mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É o ar que respiro Querida, eu não aceito O seu adeus Té, tê, 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 menino Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor, fique comigo Não quero seu adeus Não quero seu adeus Te peço piedade Pro meu coração Que vai mergulhar No mar de solidão Na triste ausência Dos carinhos seus Eu me considero Mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É o ar que respiro Querida, eu não aceito O seu adeus E eu lhe considero Mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É o ar que respiro Querida, eu não aceito O seu adeus Hora de mais sucesso menino Aline Silva Na seresta Um alô especial Para o de milso Hora rosa Minha mãe querida Eu sei que entre nós Ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Ligar qualquer casal Que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as malha e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro Não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá Brigue comigo Mas não vá Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Brigue comigo Mas não vá Eu sei que entre nós Ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Vem ouvir meu coração Briga Com qualquer casal Que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as malha e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro Te juro Te juro Não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Brigue comigo Amor Mas me deixar Jamais Mais um dia Mais uma pra vocês Eita paixão, menino Por que você sempre me deixa tão triste assim? Por que você sempre quer me destruir? Essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo? Por que você sempre destrói o meu coração? Me deixando assim, nesta solidão Você não sabe o mal que me faz E eu só me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu só me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Por que você sempre me deixa tão triste assim? Por que você sempre quer me destruir? E essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo? Por que você sempre destrói o meu coração? Por que você sempre destrói o meu coração? Me deixando assim, nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo O que você sempre destrói o meu coração? Eu já me cansei, é ódio demais Coração, hein? Aline Silva, na Seresta Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morres, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lições Abraça o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Não vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos da minha faca Vivendo na paz desse amor Essa é pra moer o chifre, menino Como pode dois seres Como nós viver assim É louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois num paraíso De mãos dadas, caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lições Abraça o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos da minha faca Vivendo na paz desse amor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos da minha faca Vivendo na paz desse amor Liberto!